Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? No vídeo de hoje nós vamos de unboxing novamente e será de uma novidade quente O novo Aspire 5 da Acer Então, vamos que vamos Bom galera, vamos abrir primeiro, depois a gente conversa, beleza? Ok Então aqui já vamos ver antes de tudo o que vem com ele, um dos cabos Está aqui Aí nós temos a fonte em si Bem tradicional, aquela fonte com dois cabos que a gente está acostumado Uma fonte bem pequenininha Beleza E aqui está ele, vamos que vamos Vamos tirar ele da caixa aqui E aqui nós temos os manuais E o que é isso aqui? Isso é um acordo de garantia É o acordo de garantia da Acer E aqui está ele O novíssimo Acer Aspire 5 Aqui, em primeira mão É um unboxing muito importante isso aqui, tá? Só pra você saber Então pra quem não conhece muito bem A linha Acer Aspire 5 é uma linha de notebooks intermediários Então é direcionado pra pessoas que precisam de um notebook pra tarefas moderadas Já dá pra você trabalhar nele Dá pra você fazer algumas coisas como edição de fotografia Dá pra você fazer ilustrações Alguns trabalhos de design gráfico E até mesmo editar alguns videozinhos Desde que não sejam assim, muito pesados Vídeos sem muito efeito Tem que pegar leve Então aqui, vamos tirar a proteçãozinha dele A versão anterior foi um notebook muito popular em 2018 Foi alguns dos notebooks mais vendidos de 2018 Então a gente espera que esse ano Esse menininho aqui também seja bem popular Vamos ver, né? A marca lançou alguns modelos deste notebook Mas por enquanto só tem um à venda Até o momento que a gente grava esse vídeo Que é especificamente o A515-52G-577T Eu dei ênfase no G porque algumas lojas estão confundindo E colocando um Q ali no lugar, tá? Mas é G o certo Então esse carinha aqui já está disponível nas lojas Mas a gente sabe que tem pelo menos mais 3 notebooks Todos com o i5 Que também já estão pra ser lançados Se você quiser saber quais são esses notebooks Que vão ser lançados junto com esse carinha aqui A gente deixou todos eles listados no post exclusivo Que você pode acessar através do izinho aqui no canto Ou nos links na descrição Além disso, é claro, é bem provável que a marca lance novos modelos Dessa linha ao longo do ano A gente pretende fazer mais testes e fazer um review mais completo Em um futuro muito breve Mas hoje nós vamos ficar com as características principais desse notebook Beleza? Vai ser um vídeo mais enxuto Bom, a primeira coisa que a gente percebe já logo de cara É que ele diminuiu em comparação com o seu irmão mais velho Que é este aqui que está aqui comigo Inclusive, a gente fez o review aqui no canal Tem link na descrição A primeira coisa que você percebe é que ele diminuiu Cerca de 2 centímetros aí de cada lado De espessura também ele vai ser menor Ele passou de 2,1 centímetros de espessura no antigo Pra 1,7 centímetro neste novo E com esse emagrecimento ele também diminuiu de peso Passou de 2,2 quilos Pra 1,8 quilos 1,8 quilo Ele vai ter um corpo predominantemente feito de plástico Mas a tampa é de metal Ela tem um acabamento escovado Coisa mais linda Inclusive, vou tirar esse plastiquinho aqui Então, realmente muito bonito Ah, ele tem alguns risquinhos aqui Dois risquinhos, um de cada lado Que são as antenas de Wi-Fi Vamos tirar esse carinha daqui agora Pra gente ganhar um espaço Ah, eu não comentei, mas é óbvio, né? Você viu que a cor também mudou A gente tem um preto nessa versão Que tem comigo aqui do Aspire 5 antigo E essa versão aqui nós temos na cor prata Porém, nós já sabemos Olha só, evidente aqui Que haverá uma versão preta O que provavelmente vai ficar muito bonito De conexões externas nós vamos ter as mesmas Do que da versão antiga Mas elas estão colocadas de formas diferentes no notebook Então aqui de um lado a gente vai ter uma conexão como de áudio Duas conexões USB 2.0 E dois LEDs Sinalizando power e carregamento E uma conexão de energia Aí do outro lado nós vamos ter a trava-lock Uma conexão de rede O que é muito bom Uma conexão HDMI Uma conexão USB 3.0 Que é energizada PowerShare Uma conexão do tipo C Conexão USB do tipo C E um leitor de cartões SD E outros parecidos Abrindo a tampa aqui então A gente vai ter Um teclado que Apesar de o notebook ser mais compacto Ele vai ter o Numpad Vai ter o teclado numérico integrado Um defeitinho Que ele tem esse botão aqui De desliga Liga e desliga Que é no teclado mesmo Isso daí pode causar acidentes Como você já imagina Eles tiveram que tirar aqui Uma fileira de teclas Digamos assim Na extremidade direita do teclado Para caber o teclado numérico No notebook mesmo Ele tendo diminuído de tamanho Então, mas o resultado ficou show Não ficou nada assim Muito ruim De se utilizar Aí aqui a gente vai ter A tela Que continua Na mesma qualidade Digamos assim Ela vai ter uma resolução HD De 1366 por 768 pixels E ela vai ser do tipo TN também Que é aquele tipo Que varia a cor Dependendo do ângulo de visão Que você olha Porém Ela tem bordas mais finas Não dá para dizer Que são bordas infinitas Mas são bordas bem finas Bom, e o que será que ele carrega por dentro Que é também muito importante Já vamos ligar esse bichinho aqui Bom, por dentro ele vai ter Um processador i5 De oitava geração Mas que é novo É mais especificamente O 8265U Que é de oitava geração Mas ele é mais novo Que os demais Ele vai ter Uma GPU MX130 Que já vai possibilitar Você jogar alguns jogos Com gráficos Razoáveis Nada muito pesado E ele vai ter 2GB de memória GDDR5 Vai ter 8GB de RAM Que agora Não tem Paint soldado Não é Uma memória Fixa Digamos assim Você pode Aquescentar mais memória Você pode trocar o Paint E chegar Até 32GB de RAM No total De armazenamento Eles vão manter O HD de 1TB Porém Há versões Haverão versões Com SSD A gente já sabe disso também Então reforçando Ele vai ter agora Dois slots de memória RAM Que você pode acrescentar memória E além disso Ele também vem com a conexão M2 Pra você acrescentar um SSD do tipo Que é bem bacana Então galera Como vocês viram Um notebook bacana A gente gostou das novidades Ele veio bem elegante Não dá pra negar Um notebook bonito Manteve aí O padrão Digamos assim Dos Aspire 5 Que são notebooks muito bons Os prós e contras Com certeza Sempre vai ter A gente vai detalhar No próximo vídeo Que a gente fizer sobre ele Que vai ser o review completo Então Tá aí Um notebook intermediário Pra você fazer tarefas aí Moderadas Ok Eu espero que você tenha curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Aí embaixo do vídeo Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra que o YouTube te conte Quando postarmos novidades Eu vou ficando por aqui Mas vejo você no próximo episódio Que pode ser de repente Um desses dois Aqui do lado E aqui tem uma outra oportunidade Que o universo está te dando De você se inscrever no canal Vejo você lá E aqui tem uma outra oportunidade 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 Obrigado.